Boa noite, Brasil! A superquarta até que foi boa pro nosso lindo tourinho e o Ibovespa V3 subiu. Lá nos Estados Unidos, onde hoje também teve decisão de juros, o Banco Central americano manteve os juros inalterados, mas deixou a porta aberta pra mais uma alta de 25 bips ainda esse ano. É isso aí. E isso deu forças pro urso americano, que deu uma patada daquelas no tourinho americano e a Bolsa dos Estados Unidos caiu igual jaca do pé. Por aqui, depois dessa notícia, a Bolsa até que arrefeceu um pouco, mas ainda fechou em alta. A expectativa do aumento da intensidade no corte de juros aqui no Brasil impulsionou empresas mais sensíveis a juros, como varejistas, companhias aéreas, construtoras. Além disso, a alta do minério de ferro fez com que a Vale fosse a principal contribuição pra alta do Ibovespa V3 hoje. E como esperado, o Copom acabou de cortar a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, em 50 bips, de 13,25 pra 12,75 ao ano. E como todo mundo sabe, com menos juros, mais crédito vai pra praça, todo mundo consome mais, todo mundo vende mais, quem deve paga menos, as coisas têm menos custos, tudo gira mais, as empresas vendem mais, valem mais na Bolsa, e a Bolsa sobe. No fim do dia, o Ibovespa V3 terminou com 0,7% de alta, aos 118.695 pontos. Já o dólar subiu frente ao mundo inteiro depois que o Banco Central americano sinalizou que os juros podem voltar a subir esse ano e que vão ficar mais altos, provavelmente, por mais tempo lá nos Estados Unidos. Por aqui, o dólar que passou o dia inteiro caindo, disparou depois dessa notícia, e fechou com leve alta, praticamente no 0 a 0, aos R$ 4,87. Eu sou Pablo, boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.